O presidente Lula prestou solidariedade após o tremor no Oriente Médio. Então, para falar da repercussão da tragédia na Turquia e na Síria aqui no Brasil, vamos direto para Brasília com o repórter Afonso Marangoni, que tem todos os detalhes. Boa noite, Afonso. O Itamaraty também já se manifestou? Boa noite, Laete. Boa noite a todos. Sim, o Itamaraty também divulgou uma nota no mesmo tom do presidente Lula, se solidarizando com os países atingidos por este devastador terremoto, nas palavras aqui do Ministério das Relações Exteriores. Bom, o presidente Lula usou as redes sociais para se manifestar isso logo no início do dia. Escreveu textualmente Lula na internet. Olhamos com preocupação para as notícias vindas da Turquia e Síria após terremoto de grande magnitude. O Brasil manifesta sua solidariedade com os povos dos dois países, com as famílias das vítimas e todos os que perderam suas casas nesta tragédia. Então, essas declarações do presidente Lula. E o Itamaraty complementou a informação, dizendo que as informações até agora, Laete, é que nenhum brasileiro ficou ferido ou morreu neste grande terremoto que aconteceu na Turquia e na Síria. A gente viu na reportagem, muitos brasileiros foram afetados, mas então sem notícias de feridos e mortos. O Itamaraty também disse que, por meio da Agência Brasileira de Cooperação, está estudando a melhor forma de ajudar, de levar ajuda humanitária às pessoas que foram vitimadas com esse terremoto devastador. Então, de acordo com as palavras do Itamaraty. A gente segue acompanhando os deslobramentos aqui na Capital Federal e agora voltamos ao estúdio. Obrigada, Afonso. E aqui no Brum...